O assalto foi praticado no início da noite desta quarta-feira na loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado próximo a comigo, no bairro Jardim Rio Claro. Além do dinheiro do caixa do estabelecimento, um cliente também teve o seu dinheiro roubado. O assalto aconteceu na loja de conveniência deste posto que fica na avenida Goiás, esquina com a rua Voluntários da Pátria. E de acordo com as informações, o assaltante que chegou ali já apontando a arma de fogo, rendendo a atendente do balcão e do caixa, também rendeu um cliente que acabava de ter feito um pagamento e estava pegando o troco. A informação é de que o assaltante veio exatamente desta direção. Provavelmente ele deva ter deixado seu comparsa ou aguardando na parte inferior do posto, onde provável que na esquina da rua José Pereira Rezende, com a Voluntários da Pátria, que é a rua que desce e a outra paralela à região dos fundos aqui do estabelecimento. A polícia militar, assim que o assaltante fugiu, foi acionada e as guarnições já estão trabalhando na ocorrência e após conversarem com as vítimas, também obteve mais informações, inclusive conseguindo outras informações com testemunhas acerca do possível comparsa que ficou dando cobertura ao autor do crime aqui na loja de conveniência do posto, conforme nós já mostramos. É lamentável, pois, enquanto mais a polícia prende assaltantes, parece que cotidianamente mais assaltos acontecem em nossa cidade. Neste caso, de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, já há suspeita de quem pode ser o autor. No voto 18 e 30, um comparsa chegou aqui armado, blusa preta, com capacete na cabeça, chegou na atendente do caixa e anunciou o assalto, apontando a arma para ela, fez ela tirar aproximadamente 300 reais, mas todos os dinheiros em moeda. E, infelizmente, pegaram esse dinheiro. E também pegou a arma e apontou para um cliente e subtraiu do mesmo aí um aparelho celular. E, feito isso, saiu correndo para a rua de baixo, ali na Voluntária da Pátria, esquina com a rua José Pereira Rezende, e invadiu com outro comparsa que estava aguardando. Em motocicleta? Em uma motocicleta escura. E as características do elemento, a polícia já pode ter alguma suspeita nesse momento? Como é que está? Não, se sabe que é um cidadão de estatura mediana, um elemento de estatura mediana, ele estava de blusa preta e a moça estava muito nervosa e nem soube que calça que ele estava usando. Mas, infelizmente, nós estamos aí já no encalço do mesmo para poder localizá-lo. E apontou a arma para ela e para o cliente? Exatamente, apontou a arma para ela e apontou para o cliente também e subtraiu o celular do cliente e saiu correndo. Pelo que o senhor narrou, há uma ação rápida, mas algumas das duas vítimas conseguiram precisar o tipo de arma ou não? A moça não soube, a vítima não soube precisar qual arma era, se era um revólver ou se era uma pistola, mas, pelo que ela falou, aproximadamente seja um revólver. Ainda bastante assustada, a atendente da loja, uma jovem de 22 anos que, por segurança, prefere não aparecer, também falou sobre o crime e, segundo ela, apesar de rápida, a ação do marginal pareceu uma eternidade, além de assustadora. Nossa, é muito rápido, é muito rápido, você não dá para ver nada, ele só pede o dinheiro e você tem que passar o dinheiro rápido. Parecia muito nervoso o ladrão? Muito nervoso, muito nervoso. E dizia o quê? Passa o dinheiro, olhou para o cliente, pediu o celular do cliente e o dinheiro do cliente, o troco do cliente. E apontando a arma para vocês dois? Apontando a arma para nós dois. Apontando toda hora, falando com a arma nós dois. É a primeira vez que você passa por esse tipo de situação? Nossa, é a primeira vez, mas espero que nunca mais. É de muito, é difícil, sabe? É difícil mesmo, você leva muito susto. E além do celular do cliente, acabou levando o troco que ele havia acabado de receber pagando o débito dele de consumo aqui? Sim, sim, levou o troco do cliente. Após ter registrado o caso, os policiais militares com apoio de outras guarnições do 15º BPM e da Companhia de Policiamento Especializado, CPE, realizaram patrugamento por toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado. O trabalho da polícia continua e a expectativa é de que ainda nestas próximas horas os autores possam ser presos.